Eu tenho dificuldade de fora, da casa, com mangueira, mas tem uma coisa que fazer, assim, bastante. O banheiro já deu praticamente, tá? Vai dar pra perder, hein? Azeite. Você gosta? Ah, bom, eu gosto. Já tem isso aí, tirando. Tá. Azeite é bom. Azeite é muito melhor do seu óleo, saúde, saudade. É muito melhor do seu óleo. É um passarinho da Maria, que eu tô fazendo mergulho, passarinho dele. Já já faz muito detalhe. Na tarde, aquele passarinho, você tá me vendo. Ele é tão inteligente, parece que ele fica lá dentro da galera dele, ficando de sezão para ver se havia um mestre da vida. Às vezes eu saio de um galo, cedo, conversa com a Maria e com o mestre do cara. A Maria fala, o passarinho estava quieto, só de vocês chegarem, eu comecei assim. Ele é curioso, ele se converte, porque ele está acostumado comigo aqui. Então, eu também gosto de estar acostumado, quando a gente fica conversa comigo, ele manifesta. Estou acostumado com essa vez. Estou colocando, coloquei azeite, cebola branca picadinha, cimentão picadinho e alho temperado. Vou deixar ele dar uma tosada e nós vamos pegar uma farinha nele, com mandioca e comer com a linguiça. Se quiser pegar o ovo e fazer um mexidão, também funciona. Se eu quero ovo, só essa saladinha aqui com... Eu poderia colocar aqui uma alho picadinha, né? Pode fazer. Fica bom, né? Pode. Se ele quiser uma farinha de caroba, fica pequena. Coloca aqui, ela já vai? Caroba rapidinho, não mexa aí. Dá uma estregada nele assim, tá boa. Vamos lá arrancar a folhinha, vigia aí, tá? Vai, vai. Arrancar a folhinha e vou fazer picadinho e vou botar aí. Vai aí. Arrancar rapidinho, caroba. Não dá trabalho, não. De repente ela murcha aí, pronto, acabou. E a caroba, ela é boa. A caroba, se a pessoa não souber fazer, caga ela. Ela vira água. Essa coisa de caroba vira água. Aí é só igual que você vai fazer nele. Dá só uma passada nele. Sai lá pra cá, pronto. É quase igual a alface. Se afasta, nem se a mamãe não quiser fazer, caga ela. Bota lá, deixa ela lá. Quando você quiser, é água pura. Não é nada mais. É, quem falou bem o que você colocou aí? É uma adjunta. Quatro, vinte missões. Então, você fez umas conexões, um com o outro. E aí, pra sempre ficar bom. Todos os favores que você falou comigo são gostosos. Todos eles. Agora mesmo, acrescentar a taioba? Pronto. 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 Acrescente a taioba, acaba de arrumar. Ficou bom demais, parceiro. Muito bom. É, assim mesmo. É por isso que eu nem estou fazendo palpite, porque eu quero de um lado semelhante. É o negócio de dois. Certas coisas não dá certo. Algumas coisas vão. Não tem coisas que não. Se você quer comer com os dois gostos, não é bom. Aí fica sem problemas. Aí fica sem problemas. Ah, não. Mas assim fica bom. Ficar no cito aí. Aí, pra lutar de sete de opiniões, é bom com dinheiro pra fazer. Pra lutar de sete de opiniões, é bom. É bom. É bom. Essa taioba, ela não amarga nada na filha. Essa taioba é uma taioba muito boa, mais fria. Eu vi que essa taioba que você viu, o Canário e a Maria fez, fez tudo uma vez. Muito gostosa. É até ela que não é muito chegada, ela come, não é? Ela comeu. Eu comi duas vezes. Eu comi numa noite, depois na janta, eu também comi. Mas muito gostosa, muito gostosa mesmo. Você está realizando um sangue de todos. Você fez tantas vezes, eu fiz, e assim, eu fazendo um buracinho, ainda está uma taioba no mês, e cebolinho. E falando de cebolinho, você nunca entrou cebola, né? Certeu ou não tem tempo? É, mas teve ainda muda, né? É. Vamos cantar. A cebola, pastor, ela é mais aconselhável em cantar na terra. Ela é mais aconselhável que você faz um canterinho de pastores. E aí, eu tenho um canterinho de pastores. Entendeu? Não pode botar quatro. Pode fazer um canterinho de tesoura. Se não quiser, faz um canterinho de madeira. Não tem, hein? Ah, tem um negócio, se eu botar fogo nele, tem um negócio de... Tem uma caçamba, aquele ali, que foi um canterinho de terra, mas eu já sei que é mais de lixão, né? É, vamos cantar cebola. Tá de um canter de cebola muito bom. Mas, tem pessoas que cantam cebola no chão. Mas, ela é mais usada pra cantar em canterinho. Eu gosto de cantar isso. Eu cantei em canterinho, viu? Aquela sobe. Fez em canterinho. Mas, a cebola, a cebolinha, a cebolinha é boa, hein? Tem a salsa também, viu? Ela é muito preferida, tá misturando. Fez assim, ó. Agora, a gente fez o que ele gosta. Salsa, tá ligado na correnta. Ah, é, viu? Eu não sei se vai ficar bom, não. Será que vai? Ah, é. Eu acho que se eu fosse fazer, eu tinha certeza de que eu não ia fazer ela com toda, com toda, com toda, como se fala? Complementação, de uma coisa com a outra. Eu não ia fazer essa mistura assim. Eu queria fazer isso. 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 Eu queria ficar uma cebola com cabeça. A ver, botar um fermentãozinho. Só queria fazer isso. Eu não ia misturar mais nada. Não. Eu só fazia o mesmo. Estirar. Então, primeiro, tem que misturar. Tem que ter todo esse aparato mesmo. Vamos jogar um pouquinho de sal grosso, sabia que sal grosso é melhor para a saúde? Feio, Deus de novo fez isso, antigamente eu vinha saco assim ó, e eu vinha aquilo, sal grosso. Vinha aquilo? Vinha saco assim feio, antigamente. Vinha sacada, sal grosso. Ah, não é do que o senhor, não é? Mas compra essa boia agora, hoje não. É, porque hoje ainda mais que a boia, não é porque... Tu sabe que as coisas não deixam de não mudar, não é? E aí, às vezes, começa a vender, a preferência vai para aquele jeito. Ah, quem não tem sal, não consegue sal mais forte, que é barato nele ou não, mas sim. Talvez, a gente não tem sal grosso. Aí, começa a vender a fábrica do cidu. Foi o sal grosso, mas só que sal grosso, todavia, ele foi melhor para a saúde mesmo. E ele continua sendo melhor. E eu, tem tempo que eu não vejo isso mais. Porque ele é mais que aquele que botar no churrasco, né? É. Pois é, ele não vejo esse churrasco. Mas, na verdade, eu nunca fiz churrasco na minha vida. Nunca? Eu nunca fiz churrasco na minha vida. Eu nunca achei, achei um churrasco. Rastinha. Já comi, mas não que eu fizesse. Nunca fiz churrasco. Não. Eu nunca fiz churrasco, não. Eu nunca fiz churrasco, não. A lenha tá molhada. Ainda bem que eu separei um pouquinho de lenha ontem aí. Deixei aqui dentro da lata. Eu vi aí. E eu falei com os meus nação na hora que dá. Que hoje... Hoje eu vou... Dar uma... Uma vacilhada aí. Ver se eu faço um reto, um reto de... Depois que eu quero nadar no perigo. De madeira melhor. E trazer pra cá. Eu nunca fui hoje. Eu nunca te falava pra falar da dada. E eu não tive tempo pra traçar um churrasco, não. Mas tirar o tempo. Eu tava envolvendo tudo isso aqui dentro. E eu não parei, não. Mas... Eu vou ver. Eu vou ver hoje ainda. Estar um pouco a cena do ano outro. Depois, mais três. Eu vou dar uma voltinha por lá. Deixar lá que um resto de... Tá naquele lixo. Um pedaço de soco que sobrou. É isso que a gente já capturou. Aí nós já... Desde que a gente fez ele pra amanhã. Porque amanhã nós... Próximo amanhã nós vamos lá mexer no fogão. Não, né? Que legal. Vamos começar, né? Vamos fazer alguma coisa, né? Ó, agora eu preciso pausar. É. Tá em lixo, eu não sei não. Se não der nem que der pra churrasco, dá pra dar o churrasco e só pra comer amanhã. É só uns dois pedaços pra amanhã, né? Uma noite. Tá, se a gente não quiser jantar, a gente toma um pão aí com... É, muitos dinhecidos pra dor e duas pessoas, não, não. Um pratinho do senhor tá... Tá nantinho, senhor? É, eu vou comer. Você vai comer na marrita? É, eu vou comer. Eu vou comer na marrita. Eu vou comer na marrita. Tá? Vou comer na marrita, né? Eu vou pedir o senhor um favor, que eu já me pergunto hoje, depois que eu ficar tudo que é vazio, ficar vazio e não tem nada para fazer ainda mais, se eu for dispensar ela, aí eu vou pedir o senhor para ficar com muito alimento novo. Ah tá, fazendo um favor para a gente comer com isso aí, já gostei demais, um ovo está bom, aí se você quiser aproveitar a profundidade, você fica dois, 30 minutos em um, pode misturar o ovo aí, já gostei também, mistura carne com ovo, farinha, mais dá um. Vai, deixa que eu já copar tudo, se eu botar, se eu me descer também, se eu botar, é nada que ela atravessa aqui dentro do meu, vai? Vou colocar dentro da caixinha de isopor, depois que ela tiver, dentro da caixinha de isopor que o senhor, lá com, aí é? Tá, fica fechadinho, né? É. É, é bem bom. Tá, aqui eu vou colocar o ovo aí, deixa eu botar tudo aí. Nossa, tá lindo. Tô cortando a linguista que ela vai assar mais rápido, né? É, eu também já vi isso aí. Que ela pega mais profunda, né, menino? É mais rápida. E engorda muito. Deixa que fica virando, tá, lá, vira, tá, vira, tá, lá. Até que ela vai ficar cheia, leva tempo. Você tá pegando muita, muita, muita... Muita... Nenhuma feia? Pode ver o que vira aqui, venta. Você sentou? Aham. Ah, tá, sentindo, tá, limpa, não. Tá, sentindo, foda. Tá, sentindo, foda. E aí, pronto aí, já misturado aí, ó, uma farinha aqui, né, tá bom. E depois que eu não, depois que eu não enganar. E como que a gente fizer aqui, né, é, que aí eu pensei que já vem, né, um pouco de sobaço, mas a gente só vai ver um úlito na cidade, na cariota, mas a gente, porque a gente não me leva sopaço, né. Não, 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 não é muito. E aí, quem quer, sabe, sabe, sabe. Desde quando você fizer o fogão pronto, nós vamos fazer sopaço, tá bom. Eu mesmo, se eu não importar, eu mesmo, eu só vou... Você sabe fazer, né. Aí, o momento. Ah, eu explico. Eu só coloco um pouquinho de alho, o tanto que eu quero. Eu só coloco um pouquinho deste azeite aí mesmo no seu óleo. Quando o alho começar a fringir dentro do óleo, depois vem e coloca água nele, um pouco de água. Coloco a água nele e bota uma quantidade boa de água, dependendo do tanto do fubá. O senhor mistura bem o fubá na água com o fubá baixo. Antes que o fubá é disponível um pouco de água, se não, ele vai desbolar, o traço do fubá. Se dá nele amassado com uma colher de pau, o fubá de fubá vai ficar com o fubá. Tem 27 cabeças de fubá, Agora, pra quem quer saber fazer, pra gente que é cabeçudo demais, da nada não. Olha o mexidinho aí, no azeite, taioba, cebola branca, alho picado, pimentão, linguiça desfiada, daqui a pouco nós vamos misturar na farinha e andar a ver o nosso fogão improvisado. Nossa cabana tá uma bagunça, meu pessoal. Como é que tá aí a bagunça? Estamos mexendo. Ah, deixa eu mostrar pra vocês a prateleira que eu fiz rústica. Já fiz aqui o cantinho onde nós vamos instalar aqui ou o fogão a lenha ou o tanque. E fiz a prateleira. Aí, um detalhe pra vocês aí também, ó. Um bule aí bem antigo que eu tenho. Vou dar uma restaurada nele. Coloquei as correntinhas e pendurei. Depois eu vou ver se nessa sobra embaixo aqui eu penduro outra. E eu acho que ficou bom, né? Tô começando aqui, mostrar pra vocês. Finalizar a parte do banheiro aí, ó. Também. Coloquei a caixa. Tá tampadinho que eu tô mexendo com massa. E nós dormimos aqui, ó. Olha lá. Olha a nossa cama lá. E aí tá o sacão de ração. Os cachorros que não pode faltar. Tem muita coisa pra fazer. Trouxe esse móvel aqui rústico, olha. Tá vendo? É uma baguncinha aí pra se arrumar. Vou ver se eu consigo fechar aquela parte lá em cima que tem que fechar. Terminar mais uma carreira de lajota. É isso aí. E nós estamos aqui nessa bagunça. Eu não sei onde eu vou colocar esse tanto de coisa depois. Vamos fazer um barracão. Mostrar aqui de fora pra vocês verem. Lá. Isso é vida na roça. Coisa boa, né, pai? Boa. É boa. Nós tomamos um banho nesse chuveirão aqui ontem. É. Aqui atrás. Olha só. Aquele banho. Aquele banho. É. Ligamos lá. Toma um banho pra quando derrubar nós dormimos. Torneira. Já veio direto da caixa. E fomos dormir. Nove e pouco da noite. É. Aí nós tomamos. Vamos ver hoje o que é que vai dar. É. Olha o lampião lá que eu mostrei. Pra vocês que eu comprei. Arrumei um lugarzinho pra pendurar ele aí. Não sei se ele vai ficar aqui, mas... Coloquei ele aí. Legal. Fica até bonito, né? Aquele estilo da roça. Coisa assim. É voltar ao passado. É, minha gente. Não sei o que é que eu vou fazer. Mas tem muita coisa... Pra colocar no lugar. E os nossos amigos estão aqui, ó. Parceiros. Dormiram aqui hoje à noite. Fizeram maior festa. Estão esperando só o Rango sair. É não, Pantera? O que você tem no olho aí, Pantera? Hum? É, Pantera. Seus caçador. Gente boa. Ó, aqui a faísca. Estão tudo aqui. Olha lá. Olha o tigrão. Tigrão tá lá. Tigrão não é brincadeira, não. É. É o chefão. É, o chefão. Ah, aqui a nossa parede, ó. Parede que eu fiz de tijolinho. A porta que nós fizemos. Olha a porta aí, ó. Porta. É assim, minha gente. Não pode se cansar. É muito trabalho, mas é gratificante. Depois vocês vão ver aí o que vai dar da nossa farofa. Farofa caipira. Feito no disco de arado.